Música Pra que ficar dando show Se minha positiva e se eu Foltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, 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 oh Solte-se a p*** Vem pra morrer, nem se diz, fazia morrer no dia No cão meca, toca o trompete É o brabo da p*** Ô louquinha, quer cê tá coxinha? Pede p***, então vou te dar Na xareca Ô louquinha, quer cê tá coxinha? Pede p***, então vou te dar Ô loucinha Ô loucinha, toda felicinha Mas esse que eu podia, eu só quero acertar E esse que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Gostava tanto de você De baile, maile, tô tentando te esquecer One, two, three Think I got you p*** Just like the day that I met you Today I got forever Said that you loved me Mas that'll last forever Glow down quickly When you walked out of my life When you walked out my life P***, 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 p*** P***, p*** p***, p***, p*** Desce minha atriz, arma de vermelho Passa na frente do bonde Colando cabelo, no Insta, manda foto Na frente do espelho Esqui gelo no copo, louca, linda Me mandando branca Desce bucana, esqui com gelo de corde Make me sweat, make me harder Make me lose my breath, make me water Make me sweat, make me harder Make me lose my breath, make me water Dembili, bota o cavaco pra chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tu sentada, e pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, cuidado pra não agigar Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou do pião e a blogueirinha virou fã Movimento da mola da rã Movimento do rã Muita sonhada e vou levar ela pra casa Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lã numberki o que, 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 v tem que acertar Hoje mulher É contador, é porque você sabe quem é pravar Direito do sol de desencadar Mas é que o seu coração não sepá Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão, desce com bundão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Hoje eu vou te botar, vou te machucar Vem cá, vou te machucar Vem cá, toma, toma, toma Eu te machuco, 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 machuca Vem cá, toma, toma Dada boladão E se eu falar tudo o que eu fiz, não será que acredita Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz que eu sou mulher, você sente, será que tô linda? Até eu diria Que ia chegando na vida do lado Se a pessoa não tá quarentena, não tem raza Fica suave, ela sobra de biquíni só na facetagem Eu postei no status que hoje vai rolar uma sacanagem Então brata aqui na base, senta com vontade, mulher Senta, 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 senta com vontade Faz uma acetina, pica por cima, bate, 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 pica por cima Aquele jeito talentoso vai se apaixonar Eu não posso beber beijinho porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê A vizinha do pai, gosta de usar demais A vizinha do pai, ai, 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 ai A vizinha do pai, meu amor demais Sério e única, ai, ai, ai Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa, ele é um hotel de casa A vizinha do bicho, vinha lá, vinha com o chá Pulei a janela, seu pai morou no meu marido Eu te avisei que hoje eu tô safada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, vendada, vendada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, vendada, vendada Pode deixar que o fachado fã Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso é a pena Eu não sou da batida, eu tô batendo, 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 eu tô batendo De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala, pra lá de uma vez se bolando Não é preferido A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente, vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brada Com a luna, tu vem jogar Com a quixa, vem chacoalhar Com a dupla, movimentar Tabé carinho impressionado Qualquer faure, essa mena se pica Ela tirou pra na trag para botar também Ela tirouautre uma pra botar também Pró 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 botar também Quero ditar também Vai embora pra ela Reto, tua cara do sexo Tua cara do sexo É por isso que As Piranha Quer dar pra mim direto Vambora, ó, vambora, ó, vambora, ó, vambora Reflexo no cabelo, bigode infinito Cavanhaque desenhado, postura de chefinho Caca-glock na cintura, tô fazendo sucesso Tô fazendo sucesso, tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama, que eu não faço Cavanhaque desenhado, postura de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, só na minha cama, que eu não faço Cavanhaque desenhado, postura de frente, você passa mal Cavanhaque desenhado, você é doido O que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse seu que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum If you see us in the club, it's nice to realize If you see us on the floor, you'll be watching all night I can't hear you talking about it I'll see you back to life I'll see you back to life Tenta, dance Batera envolvente, na mala é molência No beat ela senta e representa Senta, 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 senta Tenta, tenta Senta aí, senta aí, representa Sentadão Repelipa original, fala que eu tô cansado Retro Sampaio Toma, toma, toma E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em ver Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de Ela é louca e sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, 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 ah Você tá de frente, bota Eu vou te botar, bota Mas eu sou cedo, 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 cedo E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em ver Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lá Ai, 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 ai Foi o beco da favela e sentou no colo do paz Ai, 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 ai Foi o beco da favela e sentou no colo do paz Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria Eu sou o Andrei Sucessada e você por cima de mim Eu sou o Andrei Sucessada e você por cima de mim Quando eu te encontrar É ter que pensar no problema toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria até dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Eu virei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Minha cultura quebra quando ela brilhora assim Clicando desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser não precisa nem marcar Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Acabou Só não manda áudio me chamando de amor Puta putaria Joga pra trás e pra frente Investe a mão no camãozinho Acabou com a UTT Olha assim que você quer Acabou com a UTT Puta com o verbo Incrivelmente é uma solação Apoio de Pai, Pai, Pai 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 . 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 O que é que você sabe? O love que leva, que é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tô pedindo, botinho, botando, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Oh, mistura a mão, não compara e traga a ió Deixa a tua capa, fica um moda de viol A boiadeira virou maluco, a boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluqueira Solta, larga, anda seu boca, boca Se prepara, boiadeira vai Eu vou rebolar a minha raba na cara das recalcadas Não perde um story, conta fake com outro nome Faz minhas dancinhas, olha no meu tiktok Faz minhas dancinhas, olha no meu tiktok Faz minhas dancinhas, olha no meu tiktok Que que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso, fêmea, lala de pijama Amor, não se acostuma Só apaixonar é complicado Eu tô gostoso, fêmea, eu tô gostoso, fêmea, eu tô gostoso Eu tô gostoso, fêmea, eu tô gostoso O que cê fez comigo, o que cê fez só louca Foi um e quero outra Pensei a bestroda, o que cê fez com a boca Eu faço com jitinho, com amor e carinho Ai, gostoso Só brincadeira, o que cê fez com a boca Só brincadeira de mestre Só brincadeira de mestre A estresse, tudo que atora Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui na Kombi prazer Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui na Kombi prazer Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo, eu tô vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Essa é a Thais, a maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode ir com vocês, meninas, que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma, rajadão Desce, sobe, toma, rajadão Desce, sobe, toma, rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Refugada, dona de casa Vou atrás das putas Quero cachorrada Que hoje é dia de balada Com as putas de casa Essa é a dona de casa Refugada, dona de casa Chegando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta Só vem pesquisando, só vem pesquisando Que eu tô gostando Pela, bela, me pede Pela, só para não E vem sentando, gostou, se eu provar Vem, vem jogando, dilatiu Vem, vem pesquisando, vem pesquisando Pela, não, para, não, para não, meu Deus Chopeu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chopeu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upacavalim Upa, upacavalim Upa, upacavalim Sentando no macetinho Upa, upacavalim Galopando gostosinho Vem pro palco, vem Ó a sua maldade Faz tudo aquilo que tu falo por mensagem Cê fala que me toma Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma Toma mambo, toma Toma mambo, toma mambo Toma mambo, toma mambo Toma mambo, toma mambo Toma mambo, toma mambo A CIDADE NO BRASIL Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesim 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto e eu não vou lá, amor, eu tô no meu córrego Fazer dinheiro pra não é remunerada 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda Pode vir me manchetando, bota tudo na minha shot Mão marrinha de meter, 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 meu Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meu Vai perder, manda pra ela aí Vai ter que descer, vou me segurar, sei que não me para assim Vou me apaixonar, não é só por você A luz do lugar, as estrelas do mar Descer, volta pra ela aí Vai ter que descer, vou me segurar, sei que não me para assim Eu sou simpática, meu jogo cabe com gosto de quero mais É bola, 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 bola pro pai É bola, 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 bola Descer, não, descer, não, bola É bola, 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 bola Eu quero tatuar, eu sou whisky, rei, né, sip, sip Que a bom dia vem toda de graça Com essa aqui tocar no balde, ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play, muita nota de cem Com essa aqui tocar no balde, ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no cisão Não pode explorar E se for postar Vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço da tua sentada Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais, fica sozinho, trancado em casa A culpa é sua E se eu tô na noitada Tem medo e feliz, tá te deixando um barco Branco, meu, bairro, bola, 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 bola Ela fez pina, uma barra, eu tenho padrinho Branco, a barra, você também fez muita coisa Cada barra, volta o tempo, só cortando a porta Branco, meu, bairro, bola, 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 bola Ela fez pina, uma barra, eu tenho padrinho A culpa é a você também fez muita coisa Cada barra, volta o tempo, só cortando a porta Senta, 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 senta Senta a maçã no biro Senta, 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 senta Seja a cria, tão falando que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente, vixamos no camãozinho Tá futeu com a OTJ Olha assim que você quer Tá futeu com a OTJ Tá com vergonha Incrivelmente é uma zona certa Incrivelmente é uma zona certa Enfim aí Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu sou no vento me sentar Essa fada me lamenta, deixa eu te amar Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda pela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando o pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não A solta, solta no pancadão Tenta demais, eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada, tô com uma paz, reparada Tô dançando pra frente pra trás Aturar é solteira na pista Vai ficar melhor saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vagota pra ferrer Aturar é solteira na pista Saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vagota pra ferrer É difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Já me vê cara, cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me torna Só que agora eu não tenho mais de nada 50% safada 40% maluco É tudo que sobra, toda dramática Não dá de empática Fica de canto se eu não tô lá E que eu soco nemo e faço gostosinho Já bolei um da forte, sei que tu gosta do gring Mima esquentando a cara do lobezinho Vai mal verdinho, vai mal verdinho Eu tô com o suado e você curte mais de mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Quando eu te encontrar a sequência de lobezinho Só só o arido lá em cima da briga Eu não vi essa foda vai dar posição A novinha que cai na série é Eu não vi essa foda classe de tensão Tom soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom soca, 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 soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom soca, soca no rabetão, que mais? Tom soca, soca no rabetão, que mais? Aparece o tanto Ele para pra ver Quando a patroa começa a descer Tudo falando fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro me enviam na TV Ele gosta assim de quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado de lado Te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar